Olá, eu sou a Batuíra Peito de Tijolo, mas os biólogos me chamam de Caradrios Modestos. Ao contrário do maçarico branco do episódio 23 e da Batuíra de Bando do episódio 22, não venho lá das bandas do Caradá. Isso mesmo, sou uma ave migratória daqui da América do Sul mesmo. Apareço por aqui, no litoral gaúcho, entre o outono e o inverno. Venho lá do extremo sul da América do Sul, da região da Patagônia. Sou um pouquinho maior do que a Batuíra de Bando, mas tenho a mesma estratégia de busca e captura do alimento. Confere lá no episódio das aves milimícolas. Racho as presas através da visão e me alimento no extrato mais superficial da zona úmida da praia, capturando invertebrados com meu bico rígido. Sou relativamente rara no litoral gaúcho, quando comparado aos maçariquinhos, migratórios e outras espécies de batuíras. Então, se você me avistar na beira da praia, não perde a chance de me fotografar. Quando chego no outono, você vai me encontrar com a plumagem não reprodutiva, que é a menos colorida. Mas no final do inverno, próximo da época de retornar para o sul do continente, principalmente na região de Tavares e Rio Grande, você poderá me encontrar com a minha plumagem reprodutiva, aquela que eu coloco para namorar. Eita, bichinho namorador! Valeu, galerinha! Beijo da Batuíra! Partiu, Patagônia! Fui! Partiu, Patagônia! Partiu, Patagônia! Partiu, Patagônia! Partiu, Patagônia! Partiu, Patagônia! Partiu, Patagônia! Obrigado.